E aqui eu queria que vocês observassem algumas coisas, né? Substâncias, né, ou alimentos que apresentam sabor ácido ou azedo, normalmente apresentam ácidos orgânicos ou inorgânicos na sua composição. Então, uma fruta cítrica, por exemplo, laranja, limão, ela tem ácido na sua composição, né? Vitamina C, por exemplo, ácido escórbico. Se vocês observarem as frutas, né, as frutas que são cítricas, que tem esse gostinho azedinho, apresentam ácido na sua composição. Vinagre, por exemplo, é azedinho decorrente do ácido acético presente na composição. O salgado tá relacionado com sais, né? Não só o cloreto de soja, mas é lógico que é o sal que a gente utiliza na alimentação. Mas esse sabor salgado tá relacionado ao sais. E o doce, né, o que que vem a ser esse doce? Na realidade, para uma molécula apresentar, né, para uma substância ter esse sabor doce, ela precisa ter um centro eletronegativo ligado ao hidrogênio. Ou seja, um elemento bastante eletronegativo ligado a um átomo de hidrogênio. Então, naquelas estruturas, nós tínhamos OHs e NHs, por exemplo, certo? Então, eu tinha um elemento muito eletronegativo ligado ao hidrogênio. Ou seja, a molécula precisa realizar ligações de hidrogênio. Esse é um ponto. Então, esse centro eletronegativo ligado ao hidrogênio, nós vamos chamar de AH, tá bom? E nós precisamos ter um outro grupo próximo a ele, que também tem um elemento eletronegativo, que nós chamamos de B. Então, olhem lá nas estruturas de novo. Todas essas estruturas têm hidrogênio ligado a um elemento mais eletronegativo, ok? E também tem um grupo, um elemento com maior eletronegatividade próximo a ele, ok? Todas essas estruturas têm isso em comum. Aí, vamos aqui adiante. São duas características que precisam ter. Além disso, esses grupos precisam estar separados por uma distância entre 0,25 e 0,40 nanômetros. Já vamos entender por quê. Se houver uma modificação entre essa distância, a substância, ao invés de ser doce, ela vai ser amarga. Eu não sei se vocês já observaram alguns adoçantes artificiais que têm pequenas diferenças na estrutura. Existe uma configuração que é extremamente doce e outra configuração que é amarga. E aí, vocês vão entender que tanto o doce, quanto o amargo, quanto o sem sabor, estão relacionados com as ligações de hidrogênio. Mas não é só isso. Substâncias doces realizam ligações de hidrogênio. Substâncias amargas realizam ligação de hidrogênio. E substâncias sem gosto de nada, sem sabor também, que é o caso da água, ok? Então, na realidade, algumas diferenças nas estruturas desses compostos vai conferir o sabor doce ou amargo, ok? O azedo, eu preciso ter um ácido carboxílico, por exemplo, um ácido orgânico, ok? Já o doce ou amargo está relacionado com as ligações de hidrogênio. Então, essas são as características que nós estamos observando que conferem que essa molécula seja doce, tá? Outro ponto. A língua, ela é uma região úmida. Nós temos saliva na boca, ok? Então, nós temos água. Isso significa o quê? Que nós temos água realizando ligações de hidrogênio entre si, conforme está mostrado aqui no desenho, né? Então, nós temos moléculas de água que estão conectadas aqui entre si, tá legal? Esse é um ponto. E o que que acontece? Nós temos uma camada de água que vai se formar ao redor dessas moléculas doces, né? Vamos dizer. Por quê? Se essas moléculas têm hidroxilas, têm grupos polares, elas realizam ligações de hidrogênio com a água, ok? Então, nós vamos ter uma camada de água que vai se formar ao redor dessas moléculas doces, né? E isso vai criar uma interação com os receptores que estão presentes na nossa língua, estimulando esses receptores. O que são esses receptores? Esses receptores são moléculas que vão interagir, ok? Com a substância doce que nós estamos levando em consideração e vai mandar uma mensagem para o nosso cérebro e nós vamos, né? A resposta que nós temos disso vai ser esse sabor doce. E o que que são esses receptores? São proteínas. Então, nós temos proteínas, né? Principalmente nessas diferentes regiões da língua. O doce na ponta da língua. Então, nós temos mais ativamente nessa região da ponta da língua moléculas que interagem mais fortemente com moléculas que conferem o sabor doce. Então, esses receptores são proteínas. E nas proteínas nós temos aqui esse grupo NH. Ou seja, a proteína, ela vai realizar ligações de hidrogênio com essas estruturas. Então, nós vamos ter essas estruturas que conferem o caráter doce, moléculas de água e tudo isso vai se ligar às proteínas que são os receptores, tá? E os receptores que vão ter as características, né? O posicionamento dos grupos adequados para esse sabor doce são os receptores que vão estar localizados na ponta da nossa língua. Mas vamos mais adiante para a gente entender isso aqui melhor, tá? Aqui nós temos a estrutura da sacarose, tá? Então, como que a gente explica essa sensação doce? Nesse desenho aqui, basicamente, a gente pode observar, a gente pode entender melhor o que está acontecendo. Então, vocês podem observar aqui que nós temos várias hidroxilas nessa estrutura, oxigênios, vários pontos onde podem ser realizadas ligações de hidrogênio, tá bom? Principalmente esses dois OHs que nós temos aqui vizinhos, onde está mostrando a seta, tá? Moleculas doce, para ter esse caráter doce, elas fazem duas ligações de hidrogênio em distâncias proporcionais com o receptor. Vamos entender o que é isso. E tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, são modelos. O que é modelo? É fazer exatamente o que nós estamos fazendo agora. Agora, nós estamos observando, olha, essa molécula, ela é doce, essa daqui também. Todas essas conferem o sabor doce. O que elas têm em comum? Vamos estudar que características que elas têm em comum. Em função disso, nós construímos um modelo para explicar por que as pessoas sentem esse sabor doce. O que está relacionado? Qual é o fenômeno químico que confere esse sabor doce, tá? Então, essa é a importância de quando eu falo para vocês, né, que nós precisamos observar o macro e chegar no micro e não o contrário. Ou seja, o que é o macro na realidade? Nós sentimos o sabor doce. Isso é um fenômeno que nós observamos. As pessoas sentem o sabor doce e não são todas as substâncias que são doces, são algumas. E o que elas têm em comum? O que essas substâncias doces apresentam em comum? E aí, a gente vai estudando, a gente vai vendo o que tem em comum, o que não tem em outro. E, em função disso, nós vamos criando um modelo para explicar, ok? Será que tudo isso, né, está certo, está errado? Na realidade, essa explicação, ela condiz com as evidências. Pode ser que, adiante, descubram-se novas coisas, se estudem melhor e nós vamos tendo uma informação mais lapidada sobre esse assunto, tá? Mas essa é a importância de nós começarmos a desenvolver esse pensamento de você montar um modelo que explique algo. Então, é exatamente o que nós estamos fazendo agora. O que elas têm em comum nessa estrutura? O que existem nessas moléculas em comum? Por que um é doce, a outra não é? Então, é isso que a gente vai caminhando agora, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês? Nós temos, vamos imaginar que essa estrutura aqui do lado esquerdo seja a estrutura de uma molécula que tem o sabor doce, tá? Então, aqui, essa parte que na realidade está representada por uma linha, imagina que seja a cadeia carbônica, uma estrutura qualquer. E nós temos aqui um grupo, o que é esse grupo? Um elemento eletronegativo ligado ao hidrogênio. E nós temos um outro grupo que confere um elemento eletronegativo. Essa característica nós observamos em todas as estruturas, tudo bem? Todas as estruturas apresentam um elemento eletronegativo ligado ao hidrogênio e um outro elemento também de alta eletronegatividade, ok? E aí, o que nós temos aqui também? Essa outra estrutura aqui do lado direito, nós vamos considerar que é a molécula receptora, ou seja, as proteínas que estão na nossa língua, que vão interagir com a molécula doce e vai mandar uma resposta para o meu cérebro. E aí, eu vou entender isso como doce. Então, esse receptor, o que ele precisa? A ligação de hidrogênio, se nós observarmos aqui, o que eu tenho aqui? Um elemento muito eletronegativo ligado ao hidrogênio. Então, esse hidrogênio, ele está positivo, tá? Uma carga parcial positiva. Esse elemento B é um elemento muito eletronegativo da tabela. Então, ele vai estar com uma carga parcial negativa. Então, essa região da estrutura vai atrair essa região do receptor. Ligação de hidrogênio com o receptor, tudo bem? E aqui embaixo, o contrário. Eu tenho uma região no receptor que está realizando ligação de hidrogênio, né? Que tem, na realidade, o hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo, que vai atrair o elemento eletronegativo da outra molécula. Então, B está representando um elemento eletronegativo presente na molécula e o B', um elemento eletronegativo presente no receptor. AH está representando um elemento muito eletronegativo ligado ao hidrogênio na molécula e quando a gente representa a linha e a galinha no receptor. Então, o hidrogênio da molécula vai se ligar com o elemento muito eletronegativo do receptor e o contrário. A parte do receptor que tem o hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo vai ligar ao outro elemento eletronegativo da molécula. Ou seja, resumindo essa história toda, a molécula está realizando ligações de hidrogênio com o receptor em dois pontos. Um ponto é o hidrogênio positivo da molécula, que atrai um elemento negativo da outra. E no outro ponto é o contrário, é o hidrogênio positivo do receptor que atrai o elemento eletronegativo da molécula. Esse é um ponto para a gente analisar o sabor doce. O que é o A e o B? A e B são as distâncias que esses grupos estão. E tudo isso, pessoal, é observação. Quando esses grupos, quando A é igual a B, quando essas distâncias são iguais, a molécula vai apresentar o sabor doce. Nós vamos sentir o sabor doce, melhor dizendo. Se essas distâncias forem diferentes, maior ou menor, nós vamos ter o sabor amargo. Então, o que isso significa? Não é só a ligação de hidrogênio. Também está relacionado ao distanciamento. Dependendo de como for essas distâncias, pode ser amargo ao invés de doce. Então, essa é uma observação. Tudo isso é o que? Observando a estrutura e tentando elaborar uma explicação para isso. E aqui, novamente, nós temos aqui a representação da sacarose e da sacarina. As duas apresentam o que nós falamos agora. Ah, tem um elemento muito eletronegativo ligado ao hidrogênio, né? Então, por exemplo, está cheio de grupos OH aqui nessa estrutura da sacarose, tá? E também tem oxigênios isolados aqui na estrutura da sacarose. Aqui, na sacarina, nós temos o hidrogênio ligado ao nitrogênio, ou seja, há um elemento muito eletronegativo. E tem esse enxofre aqui, oxigênios, que são elementos também eletronegativos, né? Bastante eletronegativo próximo. As duas são doces. Mas, a sacarina, ela é 110 vezes mais doce que a sacarose. Como que a gente pode explicar? Por que as duas são doces, nós já entendemos. Está relacionado às ligações de hidrogênio e à distância entre essas ligações. A distância nas duas extremidades, ela tem que fazer duas ligações de hidrogênio e essas distâncias têm que ser a mesma para que seja doce.